da obra de pavimentação da Via Estrutural, que chega aí a última nova etapa, viu gente, é isso aí. A Maíra Guedes vai contar tudo pra gente agora. Maíra, é com você. As obras para a troca do asfalto aqui da Via Estrutural continuam e estamos chegando ao final de mais uma etapa, de mais um trecho que está interditado. Na semana passada estivemos aqui e de lá pra cá, um quilômetro e meio de asfalto já foi colocado. Ou seja, nova estrutura, então já está disponível aqui nesse trecho que deve ser desbloqueado na semana que vem pra que um outro trecho aqui da estrutural seja então interditado pra um novo passo dessas obras. Os detalhes a gente tem agora com Jarba Silva, ele que é o engenheiro responsável por essas obras Jarbas. A gente está finalizando então essa interdição aqui do lado norte pra começar o do lado sul, não é isso? É, exatamente. Nós conseguimos concluir aqui 4.800 metros de extensão na pista norte, como previsto. A previsão era finalizar no dia 10, segunda-feira passada, conseguimos finalizar no dia 8. E a próxima etapa é a gente continuar o pavimento de concreto na pista sul, seguindo até o viaduto Ayrton Senna. A previsão é que de fato tudo isso aconteça na semana que vem e o que vai ser feito até lá? Exatamente. A gente está reavaliando o posicionamento de 4 paradas de ônibus ao longo desse trecho que vai até o viaduto Ayrton Senna na pista sul. E em função dessa reavaliação a gente está fazendo um planejamento que nós vamos divulgar à imprensa em seguida a questão da retomada na pista sul. Agora as obras estão dentro do planejado? Qual a previsão para que de fato tudo isso aqui fique pronto? Exatamente. A obra está dentro do planejado. Na execução da pista sul, nos momentos iniciais, a gente fez vários ajustes. O serviço foi um pouquinho mais lento, mas na pista sul, na pista norte, a gente já conseguiu evoluir bem mais rápido. Então a gente conseguiu equilibrar o cronograma. Em função disso, a gente prevê que até o final de novembro todos os 12,6 quilômetros estejam prontos com o pavimento de concreto. Só relembrar que obras são essas, o que está sendo realizado e quais os benefícios que isso vão trazer. Exatamente. A gente está executando a restauração de todo o pavimento flexível da estrutural utilizando um pavimento de concreto sobre esse asfalto. Então a gente, dentro desse contexto, a gente está fazendo novas baias de ônibus. Estamos, vamos colocar toda a sinalização horizontal e a proteção do canteiro central também com defensas ao longo desse projeto. Perfeito. Jarbas, muito obrigada pelas informações. E a gente continua acompanhando todo esse processo de obras para que você fique muito bem informado.